O estudante Rafael Souza Soares, de apenas 14 anos de idade, foi morto na noite de sexta-feira no setor norte ferroviário em Goiânia. Ele brincava na calçada de casa quando foi até um carro estacionado achando que era o veículo de uma ONG que distribui sopa. Mas, na verdade, era o carro onde três homens estavam e assassinaram uma outra pessoa, o ex-presidiário Luiz Henrique de Souza Brito. O garoto tentou fugir, mas acabou sendo atingido por vários tiros nas costas. Esse caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e mostra realmente a situação da violência, a gravidade de tudo isso. Imagine só, gente, um menininho de 14 anos pensou que era o caminhão que distribuía sopa de uma organização não governamental. De repente, lá estavam traficantes cometendo outro crime que reagiram na hora, atiraram pelas costas, matando esse menino de apenas 14 anos de idade. Lamentável e triste.